Uma pessoa pode salvar oito vidas caso seja doadora de órgãos e tecidos. No Brasil, houve um crescimento de 14% em 2017, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Porém, se levarmos em conta o número de habitantes no país, a taxa ainda está abaixo da média, colocando o Brasil na 33ª colocação. Em Ponte Nova, o Hospital Arnaldo Gavaza realiza, há vários anos, a captação de órgãos para transplante. Recentemente, três órgãos foram doados, duas córneas, dois rins e o fígado. A família foi muito aberta a doar e, de pronto, após a abordagem, eles falaram que tinham a intenção de doar e deram todo o suporte também no processo. A gente agradeceu bastante a eles, porque tem famílias que têm muitas dúvidas sobre isso, muitos receios. Ainda é um assunto que gera muitos questionamentos e é importante também conversar sobre isso. E eles, de pronto, se disponibilizaram, a gente conseguiu fazer a doação e conseguiu que há tempo os órgãos fossem transplantados e uma nova vida fosse recuperada. Ivo é vice-coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que realiza, entre várias atividades, palestras e esclarecimentos junto às famílias de potenciais doadores. Com uma mudança na lei desde 2017, para ser um doador não basta manifestar a vontade de doar. É preciso que a família autorize. Por isso, conversar em casa sobre o assunto é tão importante. O processo de doação começa em casa. As pessoas conversando que têm o interesse e não precisa documentar, não precisa... Houve uma campanha sobre colocar no Facebook, que é doador e tudo mais. São campanhas válidas, são informações válidas, mas normalmente quem a gente tem no Facebook, nas redes sociais, são nossos amigos e poucas vezes os familiares. A relação familiar com a rede social às vezes é menor. A relação que realmente importa para falar sobre doação é olho no olho. É virar para a família mesmo dizer, eu quero ser doador. Se é casado, virar para a esposa e dizer, mas também falar para os seus pais. Se tem filhos, falar para os filhos, explicar o que é isso. Porque eu acho que só com esse processo de conscientização e de diálogo sobre isso, que esses mitos vão desaparecer. As pessoas têm muitas dúvidas ainda. Porque, por exemplo, hoje a família não paga nada. E tem gente que questiona. Ah, mas eu vou ter que pagar alguma coisa? Quem recebe paga alguma coisa? Quem doa recebe alguma coisa? Ninguém recebe financeiramente ou paga nada financeiramente nesse processo. O benefício é de vida. É você estar doando e estar restaurando a vida de alguém. As famílias que optam pela doação são acompanhadas por profissionais do hospital desde o início até alguns meses após o procedimento. A família, durante esse período de espera, às vezes fica com dúvidas. Às vezes a gente dá suporte a estar tirando as dúvidas, estar acompanhando. Porque não adianta a gente cuidar só da doação. A gente tem que cuidar também daqueles que estão sofrendo naquele momento, até da saúde delas. Os rins continuam sendo os órgãos mais procurados, ficando atrás o fígado, o coração e os pulmões. Entre os tecidos, a busca por córneas bate recordes. No ano passado, foram transplantadas 3.728 córneas no país, de acordo com dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A córnea é para pacientes que estão perdendo a visão totalmente. Ou que já não tem mais qualidade de vida com a visão que tem e não tem mais o que possa ser feito. Então, mesmo paciente já vindo diferente da morte cefálica, que são a doação dos órgãos, o paciente pode já ter vindo a óbito. A gente tem até seis horas para fazer essa captação das córneas e poder contribuir para outras vidas. Então, o paciente veio a óbito por qualquer razão. Conhecendo o histórico dele, conversando com a família, vendo que ele não tem nenhuma contraindicação, é possível retirar as córneas. Então, é um órgão que a gente poderia estar incentivando cada vez mais essa doação, porque ele é muito bem aproveitado. E aí Obrigado.